Bom dia, tudo bem? Gosto muito de gravar, estar com você aqui todas as semanas, meu caro amigo, minha cara amiga, bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, nós estamos aqui com você, hoje com um vídeo muito interessante, porque essa é uma pergunta que me fazem muito acerca da religião, porque muitas pessoas batem no religioso, muitas pessoas defendem o religioso, muitas pessoas vão dizer que todos nós somos religiosos, e eu gostaria de falar hoje, religião no sentido da palavra religioso, no sentido pejorativo, porque existe o religioso, no bom sentido da palavra, quando você fala que é uma pessoa ligada a certas religiões, e a todos aqueles que vamos dizer que seguem alguma religião, se tornam religiosos, e até mesmo a chamada religião cristã, eu sei que por mais que eu vá dizer que Cristo é uma pessoa, tudo bem, muitas pessoas vão dizer que também o cristianismo se define como uma religião, tudo bem, só que mesmo você que diz isso, sabe que tem o sentido pejorativo da palavra religioso, e é sobre isso que eu quero falar para que você, talvez, perceba em você mesmo ser um religioso, e decida deixar isso seguir a Cristo, porque a religião atrapalha o evangelho, muitas vezes, atrapalha, o religioso atrapalha o evangelho, e eu vou te dizer aqui, antes de mais nada, eu quero dizer que os nossos combos estão disponíveis, com preço super bacana, eu estou assinando todas as semanas, os combos que estão sendo comprados, e eu amo ouvir os testemunhos, tem sido maravilhoso, obrigado por fazer parte com a gente isso, aos meus irmãos do Tô Na Missão, hoje tenho uma surpresa especial para vocês no Close Friends do Instagram, não perca, tá bom, porque é especial para vocês, vamos lá. Galera, o negócio é o seguinte, religioso é um saco, né, todo mundo vai, é religioso, pelo amor de Deus, o cara é religioso, realmente, como você se... Eu não quero apontar alguém religioso, por quê? Porque no decorrer do vídeo, você vai perceber que quem faz isso é o próprio religioso. Como você descobre que você é um religioso? Vamos lá. Jesus contou uma parábola, em Lucas 18, sobre o fariseu e o cobrador de impostos, e ele começa dizendo sobre o homem que confia na sua própria justiça e despreza os demais. O fariseu é sempre aquela imagem do religioso bíblico, né, a nossa geração bate muito nos fariseus, e é interessante que Jesus fala, ele fala exatamente isso. Olha como ele define o fariseu, o religioso. Ele diz que é alguém que confia na sua própria justiça e despreza os demais. Então vamos lá. Quando o cara me pergunta, o que é um religioso? Como eu sei que eu sou religioso? Primeiro de tudo, o religioso é aquele que entendeu muito errado o evangelho. O religioso é aquele que acredita que pela sua própria bondade, ele alcança o céu. Isso é um, é algo muito comum em todas as religiões, né, Todas as religiões têm algo que exigem da pessoa para alcançar aquela bênção eterna. O evangelho é diferente disso. Nós dependemos do que Cristo fez para alcançar. Isso eu acho que é muito claro. As pessoas já entendem, né, a pessoa talvez mais legalista, acredita que ela tem que fazer para alcançar a eternidade, ela tem que merecer a vida eterna, ao invés do evangelho que diz que em Cristo nós somos salvos, né, por meio de Cristo e somente por meio de Cristo. E através de uma vida com Jesus nós passamos a viver de uma forma diferente, mas não que essa forma diferente nós consigamos, através dessa forma diferente de se viver, alcançar a eternidade. Não, é por meio de Cristo. Algo que define o religioso muito claramente é que ele confia na sua própria justiça. E daí é uma coisa natural que acontece. Por confiar na sua própria justiça, ele despreza o outro. Agora eu vou te dizer algo que vai deixar que é um religioso para você muito claro. O religioso não é aquele que usa cabelo longo, ou aquele que usa cabelo curto, ou que usa saia, ou usa calça. O religioso não é aquele que não ouve música do mundo, ou ouve música do mundo, né, como as pessoas dizem. Porque às vezes nós vamos dizer que o religioso é o cara que segue todos os usos e costumes. Esse é um religioso. Não, não é isso. Porque a Bíblia, ela te dá tanto liberdade para fazer, quanto para não fazer. Se você for a fundo no que a Bíblia está falando, você pode usar calça ou você pode não usar calça. Você pode cortar o cabelo, ou você pode não cortar o cabelo. Você pode ouvir música, ou não ouvir música. Não é isso que define você como um religioso. E nós apontamos muitas vezes as pessoas que fazem essas coisas como religiosos. Não, não são. Sabe quem é um religioso? É aquele que por fazer ou não fazer alguma coisa, se considera melhor do que o outro. É isso que Jesus fala. Ele diz, ele confia na sua própria justiça e despreza os outros. Isso que define um religioso. Não é se o cara está lá, se a mulher está lá com a saia longa. Se ela está lá com a saia longa e ela gosta, ela quer usar isso, tudo bem. O problema é se ela está com a saia longa e ela se acha melhor do que a outra que não está com a saia longa, que está de calça. E também, da vez da pessoa que está com calça, ela também, não, eu sou livre, eu não uso saia longa. E ela passa a se sentir melhor também do que a outra que usa. O religioso é aquele que pela sua religião, pela sua religiosidade, se considera superior ao outro. E é aí que você percebe se você tem um coração religioso ou não. Quando você, por fazer ou não fazer, se considera melhor. Não, então eu sou melhor porque eu estou no YouTube. Eu sou um jovem, estou no YouTube pregando o Evangelho. Eu sou melhor do que o pastor que está lá na praça de terno com a caixa de som. Se eu confio no que eu estou fazendo e menosprezo o outro, cara, isso é uma raiz, isso é um fruto já da religião no meu coração. Esse é o religioso. O religioso é aquele que pensa, porque pelas coisas que ele faz, ele é melhor do que o outro. E isso é o que o Evangelho condena, abomine, destrói dentro de nós. Aleluia! Por quê? Porque ao conhecer a Cristo, você entende claramente que você não é melhor do que ninguém. Você claramente diz a todo mundo que você precisa de um Salvador. Você é alcançado pela imensa graça de Deus e não pode desejar uma outra coisa para alguém, senão que ela também seja alcançada pela graça de Deus e misericórdia de Deus. Não é possível que eu possa me sentir superior a alguém agora, tendo um encontro com o Cristo, não pode ser. Se nós nos sentimos superiores aos outros, nós ainda não tivemos uma revelação do amor de Deus, que alcançou pecadores, é isso que o pecador faz, que Jesus continua dizendo. Ele não consegue nem entrar no templo, Jesus diz. Ele não entra, ele se sente pecador. Ele sabe as coisas erradas que ele faz. Ele se sente menor, ele sabe que ele precisa de um Salvador. Ele não encontra a justiça em si mesmo. Ele não acha que ele é o melhor que os outros. Por quê? Porque ele reconhece quem ele é. E ele bate no peito e diz, Senhor, me perdoa. Ele diz, em Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Esse é o coração do cristão que tem um encontro com Cristo. Meu Deus, eu reconheço quem eu sou e eu não tenho nada que possa ser melhor do que o outro. Eu preciso da tua misericórdia. E Jesus diz, eu lhes digo, foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Isso é muito louco, cara. E é perigoso nós deixarmos a religião tomar o nosso coração, porque aos olhos da religião nós nunca veremos as coisas boas nas vidas das pessoas. Nós sempre veremos as coisas negativas, porque se sentimos superiores, porque achamos que estamos fazendo o melhor, porque achamos que nós somos os bonzões. E quando nós somos os bonzões, as pessoas não são. Então nós encontramos nelas o que não presta, ao invés de olhar para elas com um olhar misericordioso, da mesma misericórdia que você recebeu de Cristo. Então a religião é terrível, é por isso que a religião mata, é por isso que a religião coloca um fardo grande, é por isso que a religião sobrecarrega as pessoas, é por isso que as pessoas se afastam de alguém religioso, porque alguém religioso, no mau sentido da palavra, é uma pessoa terrível de estar perto, é uma pessoa terrível, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que se acha melhor e o dono da razão em tudo, não sabe conversar, não sabe, não consegue ver no outro o que existe de bom nele, só vê as coisas negativas. Que Deus nos livre da religião, que Deus nos faça pessoas moldadas pelo evangelho e não por um coração religioso, que chega diante de Deus e confia em si mesmo, confia na sua própria justiça e por isso menospreza os outros. Que Deus nos livre e nos leve para a verdadeira religião, a religião de Cristo, que Tiago vai falar, que é para ajudar o pobre, o órfão e a viúva, sabe, essa é a religião de Cristo, é uma religião boa. Mas a religião que nós conhecemos, moldada pelo coração humano é essa, é de superioridade, é eu sou melhor do que você e isso afasta todos. É por isso que o mundo se afasta de um mundo religioso, por isso que os jovens se afastam de igrejas religiosas, porque ao invés de se sentirem acolhidos, se sentem expelidos, porque nunca chegarão ao padrão de serem aceitos, porque sempre existe alguém melhor, alguém que está fazendo mais, que Deus nos livre da religião, que Deus nos encha de misericórdia, que nós possamos amar como Cristo amou, imagina se Cristo lidasse como nós, ah, você não está fazendo como eu, olhe para o seu coração hoje, será que eu sou religioso? Será que eu me acho melhor do que os outros? Será? Será que pelo que eu faço e pelo que eu não faço, eu me acho superior às outras pessoas? E que Deus nos salve, nos salve da religião, porque assim o mundo conhecerá a Cristo. Que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus abençoe, Cristo vive, nunca esqueça, se entregue a Jesus. Aleluia! Enche o nosso coração de amor, de graça e de verdade. Cristo vive, Deus abençoe, falou, falou, falou! Fala! Fala! Fala!